O episódio de hoje vai ser desafiador, é Chelsea agora, Manchester City na sequência e o Liverpool o terceiro jogo, só time grande. Senhoras e senhores, Stanford Bridge naquele esquema louco, pra você chegar no esquema junto com a gente, detonando o botão do like, se inscrevendo, ativando o sininho, me seguindo lá no Instagram e caso queira ser membro, a partir de 4h99 você entra para o nosso grupo secreto no WhatsApp e conversa diretamente comigo por lá. Lukaku recebeu, tocou, Hudson Odoi, vem chegando Chelsea, ele vai encarar o primeiro, pedala pra lá, pra cá, Lukaku apara pro meio, mas estava na banheira. Lukaku girou, bateu no canto, espalma, gera Júnior, a primeira excelente defesa da partida, no finalzinho do primeiro tempo. E já tem a sequência com o escanteio, Maison Malti, vem pra batida, na marca do pênalti, Lukaku vai, bola, vem, gera, tenta, vai, gera, tira em cima dali o nosso camisa 29, que lance é esse, meu irmão? Lukaku, Lukaku, olha ele, sempre perigoso, recebeu do Maison, antes dele o nosso zagueirão, afasta ali, o Maison pega, Maison Malti, bola pro Jorginho, o Lukaku tá saindo fora da marcação, o Chelsea começa a encurralar o Tottenham na defesa, aí o Kanté gira pra lá, tocado no meio de novo, Maison, Jorginho, eles tentam, o Tottenham agora conserta a defesa, mas cara, a gente não tá muito bem na partida. James, limpou, tocou, olha o Pulisicic, parou no paredão do Tottenham, Maison Malti pra bater de direita, preparou, mandou, bola, vem, gera, sai socando, o James pega a sobra com Jorginho, aí o Kanté bateu, cruzado na trave, olha o Lukaku, gera Júnior nos pés do grandalhão, aí o Lukaku voltou com Hudson Odói, cruzamento venenoso, Sanches corta, volta novamente, aí o Hudson, Hudson Odói com o Kanté, vai girando, passou de boa o toque Maison Malti, pra fora, partida vai acabando, hein, 44 e meio, olha o Tottenham, olha o Tottenham, na cara do gol, espalmou, incrível, incrível o goleiro do Chelsea, e eles vêm, será que vai dar tempo? Não tem tempo pra mais nada, 0x0 a gente teve a bola da vitória, e aí o Jarenha Júnior salvou o time da derrota também, né, 6 finalizações aí que ele pegou todas. E foi eleito, olha só que maneiro, o melhor em campo, MVP, nota 7,5 pro paredão. Agora na sequência da Premier League, temos mais um jogaço contra o City, que bateu o Aston Villa por 3x0, esse empate nos garantiu ainda na vaga de Europa League. E o jogão é na nossa casa, mas é contra o líder da Premier League, o todo poderoso Manchester City. Gabriel fez a finta, trouxe ela, bateu cruzado na gaveta, é gol do City, nem foi bola cruzada, né, ele tava frontal, meteu uma sapatada lá na gaveta, 1x0 pro City, essa tava difícil. Aí o Grealish bateu, bola aqui com em cima do Jarenha Júnior. Sul-coreano Son recebeu a bola do De Bruyne, bateu com desvio, temos escanteio pra buscar esse empate na primeira etapa. Jarenha Júnior chega ali perto, que se pá a gente se manda. E vamos, e vamos, cara. Tá acabando o primeiro tempo, Jarenha Júnior passou livre, devolução é pra ele na batida. E da bola, passa tirando tinta da trave. Jarenha Júnior, sempre um perigo quando vai pro ataque. É a bola, cara, olha só. Recebemos e já mandamos, teve desvio, é escanteio. Gabriel Bernardo Silva gera Júnior, gera Júnior. Preparado é o De Bruyne pra bater de direita. É uma bola que pode ser fechada e é essa mesmo, só que veio muito no segundo pau. Bola bate na trave, volta com o Cancelo, Gundogan bate de longe. Gera vai nela. Gabriel Jesus devolve com o De Bruyne. O City vai tentar, espalma mais uma. Manda por cima, gera Júnior. Ele tá treinando, hein. Se o Tottenham não tá numa boa fase, o nosso goleiro vai na melhor da carreira. Vamos lá, cara. Não deu contra o City, agora é Liverpool versus Tottenham. Será que a gente faz um gol finalmente? Começamos um pouco melhor, né. Já criando chance e botando o goleiro do Liverpool pra trabalhar. Sádio Mané, vem ele com três marcadores. Limpou na moral, bateu e espalmou. Defendeu mais uma o Gerard Júnior. Me parece que foi o Diogo Jota quem bateu essa. Olha o Mané, cara. Ele é liso demais. Limpou a defesa e o Gerard defendendo ali. Sádio Mané, que liberdade ele tem. Já tocou pro meio na batida. Volta de novo o Arnold travado. Tentou primeiro ali o Salah e o Arnold na sequência. A gente segura o zero. Tirou mal a zaga. Voltou o Thiago Alcântara. Bate ali. Volta mais uma com o Liverpool. Alexander Arnold com Keita. De tabela com o Thiago. Recebe de novo. Vem o lateral do Liverpool. Sobe, não. A bola vem por baixo e o Diogo Jota abre o placar pro Liverpool. É difícil, mano. A fase não ajuda. Os adversários são um melhor que o outro. E olha aí. Saiu sozinho, né? Ninguém sequer chegou perto dele pra marcar. Nossa, a bola não entra. O Harry Kane fez tudo certinho, mas a bola não vai, mano. O time não tá dando sorte. Dominando o Salah. Metendo no alto. Tirou a defesa. Thiago Sádio Mané dentro. Gol do Liverpool. 2x0. Pra espantar a crise, cara. Tem bola rolando e é contra o West Bromish. Vamos tentar vencer aí a primeira. Fazer o primeiro gol nesse vídeo. E espantar o fantasma do rebaixamento. Que o rebaixamento já é realidade. Ó, os caras estão brigando porque o Harry Kane desencantou na nossa série. Recebeu bola logo de cara no início da partida. Tocou. Fragilidade, né? Um adversário totalmente diferente dos três primeiros. Aí a gente não pode desperdiçar. 2x2, cara. Harry Kane novamente. Será que era o nosso grande artilheiro? Que tava faltando entrar realmente em campo. Começar a decidir. Recebeu de boa mais uma fragilidade aí do adversário. Segundo gol. Grande defesa. Gera Júnior. O cara já chegou girando e batendo. É, não foi tão forte. Mas a gente defendeu, né? Deu uma bugadinha básica. Simplesmente o controle saiu ali, cara. Tentei conectar rápido pra colocar pausa, mas não deu. Bola recuada, a gente tomou gol. Mas aí esquece, né? Isso acontece quando o controle dá problema. Eu vou te falar, moleque. Eu vou te falar. Se aconteceu aquilo ali, aqui deu de boa. Gol contra do zagueirão. 3x1 pro Tottenham. Fim de papo. Grande vitória. O segundo tempo não teve nada. E a gente finalmente respira na Premier League. Décima posição aí com 40 pontos. O que dizia, mano? O rebaixamento já é realidade. Mas essa vitória aí nos dá um pouco de esperança. Pra brigar sim lá por cima. De repente na Europa League. Só nos resta a Premier League. Inclusive falando dela, a artilharia tá ali com o North City. É, o Cantiel. 13 gols. Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. Vem na sequência. O melhor jogador do nosso time. É esse ponta esquerda aí que eu me recuso a falar esse nome, cara. Destaque negativo aí pro Cristiano Ronaldo. Tem 6 gols apenas na 25ª posição. Olha o robozão. Em relação ao nosso treinamento, vocês estão pedindo há muito tempo pra gente treinar uma nova habilidade especial. E eu vou dizer pra vocês, cara. A gente tem algumas bem interessantes. Como é o caso do chute de longe e o chute de primeira. Pra gente fazer os gols aí, já que é um goleiro artilheiro. Eu vou escolher, cara, o chute de longe primeiro. Pra gente tentar adquirir essa parada. A gente vai ter que tirar um pouco em velocidade, em drible, em passe, em chute. A habilidade de goleiro, é claro que a gente não vai mexer como mantela 100%. 100 dias pra gente conseguir essa parada. Tamo junto sempre e até a próxima!